Eu tenho muitas vidas, agora eu vou fazer Sem dinheiro me engana meu recorde Sem dinheiro me engana minha vida Eu sou o despertador da natureza dessa chapa Virem falando se a limpeza não se vai É o que me faz Me engana toda vez que você chega Mas eu achei que me engana toda vez que eu Eu tenho que me conhecer Eu tenho muitas vidas, eu tenho muitas vidas Eu tenho muitas vidas, eu tenho muita foto Existe, não insiste, não visto no jogo Sem cartas e a mesa, certeza Música 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 Obrigado.